porque o colega meu não queria aceitar Jesus e eu vinha caminhando pela rua de noite tarde da noite e chorando e falava pra Deus Senhor eu quero ganhar uma alma pelo menos porque não é justo que só eu seja salvo e tanta gente indo para o inferno e hoje existe nós somos muitos milhares de milhares de milhões e aí